Eu Tenho Lá Na Terra Santa Que Cristo Preparou Pra Eu Morar É Muito Além Além Dos Sonhos Além Das Maravilhas Que Aqui Se Vê Santo Lar Doce Santo Lar É O Céu Onde Irei Para Sempre Morar A Maior Esperança Que Tenho Em Mim É O Teu Lá Doce Santo Lar Não Haverá Mais Despedida Para Sempre Habitarei Com Meu Senhor Não Haverá Mais Sofrimento Somente A Paz Real E Um Grande Amor E Um Grande Amor Santo Lar Doce Santo Lar É O Céu É O Céu Onde Irei Para Sempre Morar A Maior A Maior Esperança Que Tenho Em Mim É O Teu Lá É O Céu 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 Legenda por Sônia Ruberti